Música Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão de diretores de empresa controladora de aterro sanitário no município de Marituba, no Pará. Os dois empresários foram presos preventivamente no início de dezembro, durante a ação da Operação Gramacho. Após várias denúncias, a Polícia Civil realizou diligência no aterro e identificou evidências de vários crimes ambientais. A defesa alegou que a prisão preventiva não seria necessária, por ausência de gravidade concreta e repercussão social ou periculosidade. E por isso pediu que os diretores pudessem aguardar o julgamento em liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Pará. Os advogados recorreram ao STJ, onde a presidente da corte, ministra Laurita Vaz, aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, que não admite habeas corpus contra a decisão do Tribunal de Origem, que rejeita liminar ao analisar o mesmo caso. O mérito do pedido ainda vai ser julgado pela sexta turma do STJ após o recesso do Judiciário. Legenda Adriana Zanotto